Não tenha medo de se apaixonar Como uma flor a vida é bela e tão fuga Tudo que quiser ser com magia vai ter O sonho é real Em seus olhos vejo um temor Questionando o mundo que está em seu fim Tão perfeito e cruel é o lugar Que não haverá choros ou sorrisos Essa noite algo acontecerá Descinto isso no meu coração Toda luz desaparecerá O destino mudará com uma lua nova Pois neste céu gigante Brilha o futuro em cometas de chuva estelar O poder de todo o universo está aqui Pra ter um único sonho Começa com uma lua nova Não tenha medo de se apaixonar Não tenha medo de se apaixonar Não tenha medo de se apaixonar